A seleção masculina de handball da Itália promete ir para cima do Brasil logo mais no Amistoso, que será disputado aqui em Campo Grande. No último treino antes do Amistoso contra o Brasil, a seleção masculina de handball da Itália organizou o esquema tático. O técnico da equipe europeia espera um jogo difícil. O espanhol Zupo lembra que o Brasil joga em casa, tem mais experiência e deverá usar todos os jogadores. Mas adianta que os italianos vão testar vários sistemas de defesa e de ataque. Esta é a primeira vez que as duas seleções se enfrentam. A equipe italiana, assim como a do Brasil, está em processo de renovação. Com os amistosos de hoje e sábado, o grupo se prepara para os jogos classificatórios para o Mundial de 2011, que acontece na Suécia. Feito o que seria um marco para o handball italiano, já que o esporte não é tão popular por lá. O pivô Maione Pascoal, que joga na Espanha, explica que outras modalidades, como futebol, vôlei e automobilismo, tomam espaço no cenário esportivo da Itália. E que a seleção trabalha para que o handball cresça no país. Ao Brasil, o técnico Zupo manda um recado. No amistoso de logo mais, os italianos vão jogar o melhor possível e tratar de ganhar.